Ah, qual é, cara? Eu não acredito. Tenho 20 bilhões de irmãos e irmãs e a mamãe me manda cuidar justo de você. Ora, é porque isso é moleza, gordão. Você é o culpado pela invenção do spray matar mosca. Aí, meu amigo, que você tá de listras aí, hein? Por acaso, tá fazendo algum protesto, é? É, sabe, assim que eu te vi, eu ia falar para o meu irmão Bust. Eu nunca vi um cavalo preto com listras brancas. Pô, seu mosca morta, tá na cara que ele é um cavalo branco com listras pretas. Qualquer um pode ver isso, seu mané. Quando você saiu? Saí de onde? Da prisão, do xilindró, onde o sol nasce quadrado. Vai, se abre comigo, velho. Uau, me tiraram da granja pra fazer uma canja. Pra mim, é só um cavalo listrado que precisa de uma boa terapia. Não me faça mastigar uma lata de gororoba para pônei. Se esse é um cavalo de corrida, então eu sou um cachorro quente, baby. Infelizmente, eu não corro com os NK. Tá bom, muito papo e pouca ação.